Snow, o Espelho da Rainha Pois, olha o engraçadinho, tu não gostes comigo Porque eu não fui sempre uma sopeira Agarrada às panelas Não, há bem pouco tempo e tinha um príncipe queidinho por mim Ah, nós dançávamos tanto Fica do meu corpo Sim, sim, eu sei O pai do príncipe cancelou o casamento Porque te achava muito atrevido a dançar O quê? Eu já tinha contado essa história Sim, avó, pelo menos umas duzentas vezes Ai, eu não ando nada bem Ai, bolas, arm Ainda vamos chegar atrasados Para quê? Como assim, para que esse, seu tontinho Para o concerto O concerto? Nós fomos ontem à noite, lembra-se, avó? Fomos ontem à noite, é sério E eu gostei Se gostaste, adoraste Especialmente aquela canção Olha, mas se avó Fica-se maluquinha Oh, o que é isto? Oh, não pagaste a prestação da casa Casa? Ah, a prestação com a prestação Esquece Eu já trati de tudo E tu vais viver no castelo Snow, o espelho da rainha Já no cinema E você já não tem mais 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 E você já não tem mais